Com esta infraestrutura moderna, a Marinha de Guerra na região norte garante que está em melhores condições de identificar os navios que violam a costa marítima de Angola e proteger as águas fluviais do rio Congo. Devemos e pensamos que este rio deverá servir para a paz, para a segurança dos dois Estados e não como uma fonte de estabilidade. Significa o seguinte, que há uma melhoria substancial daquilo que foi ontem e o que será a partir da manhã. É uma base moderna, com grandes capacidades e competências, que outros serviços lhe serão agregados. A pirataria, o contrabando de vários bens, a pesca e a imigração ilegais, bem como o roubo de combustível, estão entre os diversos crimes cometidos em alto mar e no rio Congo. Nós somos parte do Golfo da Guiné, aquilo que apoquenta, uma das áreas do Golfo da Guiné, pode apoquentar também as nossas águas. Então, temos que estar preparados dia e noite para que isso não aconteça. Porque havendo investidas de pirataria, de roubo aos navios, o que acontece? Acontece que as seguradoras, os capitães ou comandantes dos navios não demandem os nossos portos. E as seguradoras aumentam as suas cobranças. E o que é que faz? E o que é que acontece com isso? Que os produtos e o transporte marítimo é o mais barato que o terrestre, que o aéreo. Para que os produtos cheguem barato ao consumidor último, devemos evitar a todo custo de que esse tipo de controversões não aconteçam. A base naval norte foi construída na década de 50 a 60 pelo governo colonial português para combater os nacionalistas angolanos que lutavam pela independência. Hoje, totalmente reabilitada e ampliada, protege o país e os angolanos. Conta com o comando de brigada, centro de vigilância, refetórios, zonas residenciais, entre outras dependências. O mar para ser usado deve estar seguro e para que não haja eventualmente ações que atentem contra o ambiente, contra as pescas, contra os navios mercados, contra as nossas plataformas petrolíferas e que o mar seja livre para transitar todo tipo de navios, quer de Angola, quer de Internacional, já que aqui faz parte de uma rota internacional. A reabilitação e ampliação desta base naval começou em 2018. Cinco anos depois, a Marinha de Guerra de Angola recebe esta infraestrutura como presente de aniversário esta segunda-feira, data em que completa 47 anos da sua fundação. O ato central destas comemorações vai acontecer aqui no município do Soio, província do Zaire. Carlos da Costa, Pedro Lourenço e Inco Lasal.